Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Aninha Costa do canal Casada e Maquiada e o vídeo de hoje é sobre penteado. Hoje eu vou trazer para vocês, vou ensinar para vocês como fazer essas trancinhas bonitinhas aqui, que eu postei foto no Instagram e no Facebook também e todo mundo adorou. É uma opção super prática para fazer um penteado diferente para o dia a dia ou para deixar o cabelo um pouquinho mais divertido, mais descontraído. Essas trancinhas estão super na moda. A Kim Kardashian teve uma época que ela usou bastante, ela ainda usa bastante, mas teve um tempo que ela usou muito mais. Então, esse penteado que eu fiz aqui, gente, foi uma adaptação de um penteado de um vídeo que eu vi no canal da minha querida amiga Gabriela Alegre. Um beijo para você, Gabi. Quem quiser conhecer o canal dela, eu vou deixar aqui linkado o vídeo para vocês verem o vídeo dela também, que foi no vídeo dela que eu me inspirei. Eu fiz um pouquinho diferente, mas esse detalhe aqui, que vocês vão ver de cima, que eu não consigo fazer trança em cima. Então, ela que me deu essa ideia, eu me inspirei no vídeo dela para fazer desse jeito e só adaptei com a trancinha escama de peixe. Parece difícil, mas se você prestar bastante atenção no vídeo, vai ser bem fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, me dá um like nesse vídeo, tá? Para esse vídeo ter um monte, um monte de visualização e para o nosso time crescer bastante. Se você está me assistindo pela primeira vez e não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para você não perder nenhuma das minhas dicas. E vem comigo! Então, comecei aí, meninas. Comecei penteando meus cabelos, né? Dividindo ele em duas partes, na metade, para ficar mais fácil. Separei aí também o elastiquinho de cabelo, que é o que a gente vai usar. E vamos começar. É muito simples. Aí você vai ir torcendo o teu cabelo, tá? Do jeito que eu estou fazendo aí no vídeo. E puxando no sentido para trás da tua cabeça, tá? Você vai puxando ele para trás. É bem fácil. Como eu falei para vocês, eu não sei fazer trança em cima, na cabeça. Então, isso aí é para disfarçar. A maioria das pessoas nem percebem que não é trança. Então, ali, ó, vai torcendo um pouquinho de cabelo no outro. Passa lá para baixo. Torce novamente, ó. Aí eu vou juntando até ficar tudo torcidinho. Aí, ó, vocês viram que eu torci e ficou duas partezinhas, né? Então, vamos começar a trança propriamente dita. É muito fácil. Do massinho de cabelo que está lá atrás, você vai pegar uma mechinha pequenininha e vai trazer para frente. Aí, do outro massinho de cabelo, você vai pegar mais uma mechinha e trançar as duas, formando como se fosse um X. Vai passar uma por cima da outra. Lembrando, ó, que tem que ficar do jeito que está aí. Ó, vou pegar lá de trás, passar por cima. Do outro massinho de cabelo, eu também pego uma mechinha bem fininha lá de trás e passo por cima da mechinha menor. Eu não sei se falando vocês conseguem entender, mas eu acho que olhando o vídeo fica até bem mais fácil para vocês entenderem o que tem que ser feito. Tá? Então, pega lá com calma uma mechinha de trás, passa para frente e daí, do outro lado, pega mais uma mechinha e trança formando um X ali. Pode apertar bem, que depois a gente vai afrouxar ela. E a gente continua no mesmo esquema. Pega uma mechinha lá de trás, passa para frente, cruzando com a outra mechinha pequenininha até formar um X. Vocês vão ver que ficam duas massinhas de cabelo, né? Aí, pega uma mechinha lá de trás, passa para frente, do outro lado, pega uma mechinha fininha, cruza na frente e segue nesse esquema. Aí, eu já estou finalizando, coloquei o elastiquinho, tá? E agora, eu acho que é uma das partes mais importantes. Quanto mais frouxinha você deixar ela, mais bonita ela vai ficar, tá, gente? Já vamos para o outro lado, vou pentear o cabelo de novo, tá? Para a gente já começar a fazer do outro lado. Então, vai torcendo o cabelo, tá, ó. Lembrando que tem que levar ele lá para trás, para ficar bem bonito. Eu acho que aqui, agora, vai dar para vocês verem bem, tá? Então, partimos do ponto que tem que dividir o cabelo em duas metades, para você ir pegando mechinhas, olha só. Pega uma mechinha lá de trás do primeiro massinho, passa para frente, aí do outro massinho você pega uma mechinha lá de trás e passa para frente. E é isso, gente. Não tem erro. O nome dessa trança é Boxer Braid, ou trança boxeadora, tá? E eu adaptei, coloquei a escama de peixe para ela ficar ainda mais, mais linda. Mas assim, gente, se você não consegue fazer a trança escama de peixe, faz a trança normal, a simples, que também vai ficar super bonito. Então, tá aí, finalizando nossa trança maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês consigam fazer, tá? Aí, se vocês conseguirem fazer, me contem aqui nos comentários como é que foi. Se quiserem postar foto e me marcar no Instagram, eu vou adorar ver as fotos de vocês com essa trança, tá bom, gente? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Não se esquece de dar like nesse vídeo. Fiquem com Deus e não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e não se esqueçam também de se inscrever no canal, tá bom?